Fala galera, Anderson aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor forma que eu conheço para poder espelhar o celular na televisão. O que que acontece? Para você conseguir espelhar a tela do seu celular na televisão depende muito do aparelho que você vai usar, qual é a marca da sua televisão, o modelo que você tem aí na sua casa. Como aqui na minha casa eu tenho um modelo, muito provavelmente o modelo que você vai ter aí é completamente diferente. Então eu resolvi mostrar a melhor forma que eu conheço para poder espelhar a tela do meu telefone na televisão. Eu tenho aqui na minha casa uma televisão da AOC e o programa que veio nela não é muito bom. E aí o que que acontece? Eu acabei comprando um aparelho chamado Mi Box para poder conectar na televisão, para poder melhorar a televisão. E com certeza eu não me arrependo porque isso melhorou mil vezes o desempenho da televisão. E eu vou te mostrar como você pode transmitir a tela do seu celular, do seu notebook ou do seu tablet para a tela da sua TV. Isso tudo sem você usar um fio sequer, simplesmente usando o Wi-Fi da sua casa. Eu vou te mostrar aqui como é que é o aparelho. Esse aqui é o aparelho da Mi Box, está vendo? Ele é pequenininho, parece um disco. E é ele que eu conecto ali atrás da televisão para poder melhorar a minha Smart TV. Ok? Ele é bem simplesinho, ele tem uma entrada HDMI para você conectar na televisão. Ele tem aqui uma entrada para cabo USB, pode até botar um pendrive aqui se você quiser. A entrada para fonte e uma entrada para som, caso você queira. Mas lembrando que o HDMI também já transmite som, então você não precisa se preocupar em comprar nada de som para poder ligar ele. Aqui atrás da televisão, pessoal, não tem mistério. O aparelho é ligado no cabo HDMI e na fonte de energia para ligar o aparelho. Só isso. E esse cabo HDMI você conecta na entrada HDMI lá da sua televisão. E pronto, está resolvido. Show de bola, galera. Agora que você já conhece o Mi Box, já sabe como é que ele é conectado ali na televisão, eu vou mostrar aqui na tela do celular e do computador como é que eu faço para fazer essa transmissão. Beleza? Vem comigo para a gente ver aqui na tela do celular como é que faz isso. Uma coisa que eu gosto ao espelhar a tela do celular usando o Mi Box é que é muito prático. No caso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu abaixo aqui as minhas configurações e eu tenho já aqui a opção de transmitir tela. Quando eu clico nessa opção, ele já encontra o Mi Box. Por quê? Porque o Mi Box está na mesma rede que a televisão. Está vendo? E aí quando eu clico aqui em Mi Box, transmitir tela, ele pede aqui para eu iniciar. Eu vou iniciar agora. Lá na televisão, já está lá. a tela do meu celular espelhada na televisão. Está vendo? Eu acho muito bom e muito rápido e muito prático você espelhar a tela do seu celular assim. A mesma coisa acontece quando você tenta espelhar a tela do seu notebook lá na televisão. Acaba sendo mais prático. Principalmente caso você queira fazer alguma reunião ou caso você queira passar algum vídeo que você tem no computador lá na televisão, fica muito mais prático. Eu vou mostrar aqui na tela do computador como você faz para fazer essa transmissão de um jeito bem tranquilo, bem fácil. Beleza pessoal, eu estou aqui na tela do meu notebook e agora eu vou mostrar aqui como é que eu faço para poder espelhar a tela do computador lá na televisão. O segredo do sucesso para isso aqui funcionar é que o notebook tem que estar na mesma rede Wi-Fi que o aparelho Mi Box. Se os dois estiverem na mesma rede vai dar certo. Beleza, para a gente conseguir fazer essa transmissão a gente precisa abrir aqui o nosso Google Chrome. Eu já estou com o meu aberto e clicar aqui nesses três pontinhos. Aqui nesses três pontinhos você tem a opção aqui de transmitir. Quando você clica em transmitir já aparece aqui o Mi Box para você escolher. Por que? O Mi Box está no mesmo Wi-Fi que o notebook. Então eu vou gravar aqui com o celular mostrando lá na tela da televisão como transmitir. Eu vou escolher aqui a tela, a área de trabalho e vou clicar em transmitir. E automaticamente eu acabo de transmitir a tela do notebook lá na tela da televisão. Beleza? Isso é muito legal, principalmente se você quiser transmitir um vídeo. Ó, aqui eu estou transmitindo o vídeo no notebook e ao mesmo tempo que estou transmitindo lá na televisão. Sem fim. Ok? Você também pode transmitir um slide ou fazer uma apresentação. Ou seja, você pode usar de várias formas que você achar interessante. E além de fazer tudo isso, o Mi Box ainda permite que você instale aplicativos e até jogos para você poder brincar aí na sua casa. Tudo isso graças ao Mi Box. Ok? Então galera, esse é o Mi Box. É assim que eu transmito a tela do meu celular, do meu notebook ou do meu tablet para o computador sem dor de cabeça. É muito mais tranquilo usar ele por causa do desempenho. Ele tem uma velocidade muito legal para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o site da Amazon para você conferir o preço, tanto do Mi Box quanto do Mi Stick TV. O Mi Stick TV é muito parecido com o Mi Box, só que um pouco mais barato. E você consegue fazer exatamente tudo o que eu mostrei aqui nesse vídeo. Beleza? Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal falando do Mi Stick TV. Vou deixar um link aqui no card para você conferir. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço. Eu sou Anderson Buqueque e até o próximo vídeo. Tchau!